Volto a falar ainda de política de eleições, porque o candidato ao governo do Estado, Marquinhos Tradi, não comparece ao depoimento marcado para o que foi ontem, né? E a delegada afirma que as investigações sobre o caso ocorrem em segredo de justiça. O que chamou o ex-prefeito Marquinhos Tradi, candidato a governador por Mato Grosso do Sul, a depor na Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher, a Deã, nesta quarta-feira, mas não compareceu ao local. Um grupo de mulheres fez uma manifestação em frente à delegacia. A delegada, Rafaela Lobato, não deu detalhes sobre o depoimento, apenas informou que todos os inquéritos correntes estão em segredo de justiça. Todos os inquéritos que estão acontecendo neste momento estão ocorrendo em segredo de justiça, por isso nós não vamos poder passar maiores informações. Porém, está em andamento, nós estamos averiguando todas as situações para que no final a gente possa passar informação verídica para a sociedade. Após a entrevista da delegada à imprensa, cerca de 30 mulheres que estavam no local realizaram um protesto exigindo justiça, no caso Marquinhos Tradi. Liderado por Cleonice Costa Silva, o movimento Gritando por Justiça falavam palavras de ordem. Conforme Cleonice, o grupo foi criado há cerca de três meses e não tem motivação política. Eu estou chocada com a atitude da população campograndense e também sumatogrossense, por não reagirem, para não cobrarem, sabe, o fato desses feminicídios, da violência contra as mulheres, dos estupros contra as crianças. Então, gente, é um absurdo isso. Não tem como indignar. E agora, um servidor público... Três horas após o previsto para prestar depoimento, o ex-prefeito e atual candidato ao governo do Estado, Marquinhos Tradi, do PSD, não teve como evitar a imprensa para falar sobre um inquérito policial no qual é investigado por supostos crimes sexuais. Ele foi indagado sobre o motivo do não comparecimento para prestar depoimento na Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher. Por que o senhor não foi no depoimento que estava marcado hoje na Delegacia da Mulher? Olha, a gente vive num país que tem regras jurídicas. E eu fiquei sabendo da minha intimação por um jornal. E me disseram, e a justiça, que o inquérito é sigiloso. E eu soube, na segunda-feira, de um jornal, que o meu depoimento seria a quarta. Os advogados não receberam intimação nenhuma? Meu filho, a intimação é um ato personalíssimo. A pessoa que tem que fazer. E não são os advogados. De Campo Grande, Bruno Nascimento.